Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início a mais uma aula hoje com o reino funge. É o último grupo de micro-organismos. O que são micro-organismos? Aqueles organismos que a gente só consegue ver através de microscópio. A gente estudou quem? Bactéria, vírus, estudamos protistas e agora fungos. Desses que a gente estudou, desses quatro, só o vírus não tem reino. Então a gente já estudou três reinos. Reino das bactérias, reino dos protistas e reino agora, o reino dos fungos. Faltam só dois. Reino dos animais e reino das plantas. O reino das plantas é super rápido. Mas o reino dos animais... Ai, meu Deus! O reino dos animais é metade do livro. O reino dos animais é metade do livro. A gente tem os animais invertebrados. Bota aí uns dez grupos de invertebrados. E depois a gente tem os vertebrados, que são quatro grupos ou cinco, meu Deus! Peixes, aves e mamíferos. Quatro. Então a gente tem quatro grupos de plantas e quatorze grupos de animais. Tá bom ou querem mais? Então vamos adiantar hoje, certo, gente? A gente vai dar uma corridinha. Mas é super tranquilo. A gente tem exatamente trinta minutos. Aí hoje eu quero dar aula. Vocês fazem atividade e a gente corre de amanhã. Vejam aqui a minha linda apresentação maravilhosa. Eu realmente me superei com essa apresentação. Ela é linda. Que ela? São dez capítulos sobre o reino animais. Olha aí. É o final do ano todinho. É. Cansativo, viu? Chega a me dar estresse. Essa época do ano, a gente tá em setembro, já era pra eu estar terminando em vertebrados. Se a gente estivesse na escola. Mas a gente resolve isso depois. Certo? Minha filha, não derrube a cortina, não. Fique quieta. Então vamos lá. Aqui, esse cogumelo aqui, ele não é feito em computador, tá? Existem fungos dessa coloração, em colorações muito mais interessantes, muito lindos. Aquela deveria... Aquela, eu acho que ela ficou com inveja. Eu acho que ela queria ter um fungo desse. Um fungo, não. Um cogumelo desse. Eu queria ter um monte. Um quintal. Isso é venenoso, não. É um brinco, né? Tudo que é muito colorido... Mas é bonito. Tudo que é bonito na natureza, fuja, né? Não mexe com o que é muito bonito. É bonito. Por exemplo, um leão é amarelo. Então, se você vê um pontinho amarelo longe, você saia. E primeiro, por que você está numa savana? Se você vê um pontinho amarelo, você vai estar numa savana. Ou vai ser uma girafa, ou vai ser um leão. Vamos lá. Então, né? Vamos começar com a introdução, né? O que é a introdução? É a que vai dar o geralzão desse reino, né? Desse ser vivo que a gente vai estudar agora, né? Os fungos, eles já foram classificados como plantas, né? E também já foram classificados como protistas. Até hoje, muitas pessoas, gente, confundem fungo com planta. Por que ele nasce do solo, como as plantas? Por que ele é presinho no solo? Por que alguns têm coloração esverdeada? Por que ele tem uma textura que lembra planta? Enfim, eles têm até parede celular. Até a célula deles, ela é parecida com a célula vegetal, em alguns pontos, certo? Então, por muito tempo ele foi classificado como planta. Até bem pouco tempo atrás. E também, quando os caras ficaram em dúvida, né? Porque vocês sabem, né? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, para que reino ele vai? Para o protista. É aquele reino que a gente não entende direito. Então, ele também já foi classificado como protista, por ter características de planta e ter características de animal, né? Alguns eram autótrofos, produzindo seu próprio alimento. E outros eram heterótrofos. Então, precisavam buscar esse alimento. Então, isso confundia muito, certo? Ele tinha jeito de planta e, ao mesmo tempo, não tinha. Então, foi para protista e, depois, ele ganhou seu próprio reino, já que existia uma grande variedade de indivíduos. Ele tinha características muito peculiares. Então, ele mereceu seu próprio reino. E aí, ficou tudo mais claro para nós, né? Atualmente, eles compõem o reino funge, né? Que é o latim para fungo. Eles podem ser macroscópicos ou pluricelulares. Aí, a gente consegue visualizar muito bem, né? São os líquens, né? Que é a orelhinha de pau, o cogumelo e por aí vai, né? E eles podem ser microscópicos, que a gente não consegue visualizar sem o auxílio de um microscópio. E esses seriam unicelulares, certo? Como as leveduras, que fabricam uma série de coisas que a gente consome, como cerveja, jagute, uma série de coisinhas aí que a gente come. Eles são eucariontes, tá? Lembre que... Hora a hora. Nos cinco reinos, todos vão ser eucariontes, com exceção da bactéria, que é procarionte. Então, ele tem uma célula organizada, né? Com núcleo separado, tudo direitinho, uma célula complexa. Então, ele faz parte do domínio eucária. Assim como protistas, plantas e animais, certo? Eucarionte, heterótrofo e unicelulares. Pode existir exemplares que são heterótrofos e autótrofos. Ele pode estar realizando fotossíntese se ele tiver pigmento esverdeado, mas ele vai precisar também de outras fontes de alimento. Então, ele não é exclusivamente autótrofo, certo? É por isso que ele ficou num reino separadinho. Pode ser unicelular, mas ele também pode ser pluricelular, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Pluricelular e unicelular. E faltou um aqui. Então, essas são as características geralzonas, né? O que vocês têm que saber sobre eles. Que pode precisar de microscópio pra ver ou pode não precisar. Que eles são heterótrofos. E que eles são eucariontes. Mofo e bolor. É a mesma coisa? Sim. Mofo e bolor são a mesma coisa. Mas a gente usa essas terminologias pra vários tipos de fungo, né? Eu tenho um quadrinho ali que a minha mãe trouxe de viagem pra mim. Que ele é de MDP. Não, ele é compensado. Aí atrás dele está cheio de bolor verde, né? Eu posso chamar de mofo também. O mofo, ele fixa mais, né? O bolor, ele fica na superfície. Aí eu tirei ele da parede e joguei álcool. Borrifei álcool pra matar. Porque o álcool 70 mata a maioria dos fungos também. Microscópios. Acabei espalhando na parede inteira. O álcool 70 mata a maioria. Mata a maioria. No meu caso, eu espalhei na parede inteira. Então, deixa eu ligar aqui a minha caneta pra coisar aqui. Ai, ai, quem? É, normal. Fungo eu gosto muito, né? Eu já falei pra vocês que... Vocês lembram que eu falei que eu matei uma floresta inteira no laboratório de fisiologia? Matei 400 plantas de uma vez? Foi com fungo. Porque eu não limpava as coisas direito e contaminei todas as plantinhas com fungo. E ainda contaminei dos colegas também. Espero que não tenha nenhum pai que tenha sido meu colega e tenha perdido o trabalho aqui. Então, o maior fungo do mundo. Eu coloquei esse slide porque essa informação é bastante interessante. Trata-se, mais precisamente, de um tipo específico de fungo, né? É o amilaria. Ele fica no estado americano de Oregon, né? Ele mede quase 4 quilômetros, gente. Hoje deve estar maior, certo? Isso foi do ano passado. Hoje ele deve estar maiorzinho. 3,8 quilômetros de comprimento e é considerado o maior ser vivo da Terra. Então, o maior ser vivo da Terra não é um animal. Também não é uma planta, né? Como tem o maior cajueiro, né? Não sei aonde, qual é o estado que tem o maior cajueiro, não sei. Aqui a gente tem o maior ser vivo da Terra, que na verdade é um fungo. E ele tem 4 quilômetros. Ele é gigante. Olha aqui a foto dele no mapa. Um fungo só que se multiplicou, certo? Então, há diversas espécies do fungo do gênero armilária, né? Também conhecido como cogumelo do mel, porque ele tem uma cor de mel, certo? Ele tem 1.900 anos. Esse fungo gigante que está lá nos Estados Unidos. Ele é maior e mais velho. Maior e mais velho. Ele é tipo uma floresta de fungo, mas é um fungo só que se espalhou, tá? É bem legal. Aqui a gente vai estudar a estrutura corporal dos fungos. Por que eu usei um cogumelo? Porque ele é o fungo mais conhecido e ele é macroscópico. Ele é grande. Então, a gente consegue ver as estruturas com muita clareza, certo? Isso aqui poderia ser tranquilamente a questão de uma prova. Eu vou colocar a estrutura. Você tirou essa foto do livro, não foi escrita? Na verdade, não. Não necessariamente. Mas tem no livro. Todos os meus livros de ciência, das editoras que eu tenho aqui em casa, tem essa foto. Um minutinho. Saúde. Saúde. Então, eu estou perto da parede do fungo. Então, ele deve estar se proliferando. Ficou manchada a parede. Realmente, ele era verde. E a parede ficou manchada. Parabéns. Deixa eu me recuperar. Tem que colocar um quadro agora. Para esconder. Vou fazer exatamente isso. Aqui a gente tem a estrutura que fica para fora do solo. Vocês reconhecem que estrutura é essa? Óbvio, a estrutura de um cogumelo. E aqui a gente tem a estrutura que fica para baixo do solo, né? Que antigamente a galera achava que era raiz. Quando achavam que ele era planta. Mas não necessariamente, tá? Nem tudo que parece é as algas. As algas são a cara cuspida das plantas. Tem até órgãos falsos que existem em algumas plantas. Mas elas não são plantas. Certo? A gente descobre isso através de... São protozoários. São protozoários. Não são protozoários. Elas são protistas. A gente chama de protozoários os microscópicos. Quando a alga é macroscópica, a gente já não chama de protozoário. Chama ela de protista. Ou de alga mesmo. Ó, Ikela. Eu estava certa. Ao mesmo tempo errada. Porque você não sabia de que tipo de alga eu estava falando. É, exatamente. Se for um alga bi-protozoário, a gente até chama ela de protozoário mesmo. Muito comum isso acontecer. Então, vamos lá. Os fungos são compostos por ifas, né? Que são filamentos de célula que formam uma rede. Essa rede, a gente chama de micélio, tá? Então, essas cobrinhas aqui são as ifas, certo? Esse filamento de células, um fio de células. Então, aqui eu tenho muitas ifas. Ao conjunto de ifas, eu vou chamar de micélio. Entenderam? Então, eu tenho a célula. Um conjunto de células forma ifas. E um conjunto de ifas forma micélio. Se fosse um ser humano, seria o quê? Eu tenho células. Um conjunto de células forma tecidos. E um conjunto de tecidos forma os órgãos. E um conjunto de órgãos forma o organismo. Mas aqui não é um ser humano, né? Nem é um animal. Então, os tecidos são bem mais simples. Um conjunto de células forma as ifas. E um conjunto de ifas forma o micélio. Então, se eu apontar para uma cordinha dessa, como é que eu vou chamá-la? Ifas. Perfeito. Mas se eu circular todo o cogumelo, a parte de baixo ou a parte de cima, eu posso chamar de micélio. Porque é um conjunto de ifas. É um emaranhado de ifas, né? Então, a gente chama aqui de micélio. Micélio subterrâneo ou de nutrição, que é o que fica na terra. Por quê? Porque ele vai arrancar os nutrientes do solo. A matéria orgânica morta, né? Que os fungos comem matéria orgânica morta. Então, ele vai arrancar esses nutrientes, que são a matéria orgânica, para crescer e se desenvolver, né? E esse aqui a gente chama micélio de reprodução. Por quê? Porque é por aqui que vai acontecer as quebras ou o vento que vai trazer esporos de outro fungo e vai gerar o fulgo bebê novo, com DNA igual ou com DNA diferente. Se for com DNA igual, é clonagem, né? Reprodução assexuada. Se for com DNA diferenciada, a reprodução é sexuada. Ok? Então, é fácil aqui, não tem mistério. Parte de baixo é responsável pela nutrição. Buscar alimento no solo, né? Minerais, por aí vai. Parte de cima... Bom dia, professora. Bom dia, Rai. Parte de cima é responsável pela reprodução. Dá origem ao novo fungo, né? Lá naquele fungo de Oregon, quem foi que foi responsável por aquele grande crescimento? Foi o micélio subterrâneo ou o micélio que fica em cima da terra? Quem é responsável pelo crescimento? O micélio subterrâneo ou o micélio que fica em cima da terra? Ah, o externo. O externo que fica por cima da terra. Porque é através dele que acontece a reprodução, certo? Sexuada ou assexuada. Com vento, com chuva, com um animalzinho que foi lá e quebrou sem querer, certo? E assim vai se espalhando o fungo. Então, a gente chama essa parte de cima também, vocês vão ver mais pra frente, acho que tá no livro de corpo de frutificação. Por que corpo de frutificação? Frutificação é dar frutos. Quem aqui já leu aquela passagem da Bíblia? Eu já ouvi falar, crescer e multiplicar, eu dei fruto, né? O fruto na planta é o bebê da planta, né? O fruto, na verdade, é o ovário atrofiado e dentro tem uma semente. Então, o fruto vai dar origem a um novo indivíduo. Aqui a gente chama de corpo de frutificação porque é a parte do fungo que dará origem a novos indivíduos, certo? A parte de baixo nutre, a parte de cima se reproduz. Então, a gente chama de corpo de frutificação. No livro de vocês vai estar essa terminologia, tá? Mas tudo aí é misério. Vejam esses cogumelos que lindos. Olha como eles estão suculentos e brilhantes. Esse aqui chega espelhado, certo? E ele é esverdeado, então ele tem clorofila. Esse aqui vermelho, venenoso, que só o inferno, certo? A alimentação dos fungos. Eles são, na maioria, esmagador heterótrofos. Mesmo que eles tenham pigmento verde, certo? Eles ainda se alimentam de matéria podre. Fungo vai nascer onde tem matéria podre ou apodrecendo. Árvores apodrecidas, vai ter fungo ali, né? Madeira apodrecendo, no caso, quando choveu, molhou o meu quadrinho e ele apodreceu. Mesmo estando morta, é um ambiente favorável para o crescimento de fungos. Então, apodreceu, criou fungo. Comida apodrecida, né? O nosso lindo pão velho que a gente esquece lá na Tapué. E acaba ficando verde, rosa e tal. Esse era o momento que eu pedi para vocês cultivarem fungos e levar para a escola. É um outro momento que a gente suja a sala, né? Contamina tudo e que os professores vão, né? Chamar a minha atenção porque sujei a sala. E os professores que chegam depois reclamam com o cheiro de ovo. Então, não é só cheiro de ovo. É um cheiro de fermento com álcool e cerveja. Fica esses cheiros. Então, seria outro momento de a gente sujar a sala. Mas, infelizmente, não foi possível. Ok. E o remédio de chá que é o café. Isso. Enfim, seria esse outro momento. A gente fazia com pão. A gente pegava o pão, botava uma gota de água e um pinho de açúcar. E guardava ele. Minha gente, o que aparecia de cor de fungo. Tinha gente que fabricava álcool. Começou a encher a vasilhinha de álcool. De tanta fermentação que teve. Enfim, são experiências simples que vocês podem estar realizando em casa. Mas eu sugiro que não façam não, né? Porque vocês podem começar a espirrar. A espécie de vocês achar que vocês estão com coronavírus. Então, não façam não. Ano que vem a gente se aproveita e dá o sexto ano. No laboratório da escola, que eu acho que a gente vai ter. Aí a gente vê ano que vem. Ô, Keyla, fala isso não. Keyla, senão ela fica com esperança falsa. Mas vai ter, eu já pedi. A Ana me prometeu pelo menos uma sala com a pia. Já é o suficiente pra gente... É, pelo menos isso. Pra gente sujar aquela sala. Onde tem matéria morta, né? Corpos, né? Inclusive, quem quiser ser perito vai ter que ser muito bom em fungo. Porque você vai descobrir há quanto tempo uma pessoa tá morta. Há quanto tempo aquele cadáver tá ali naquele ambiente. Pelos fungos que cresceram por perto dela. Ah, esse fungo aqui leva sete dias pra aparecer. Então, esse cadáver deve ter mais de sete dias. Né? Leva uns três pra apodrecer. Esse fungo aqui leva sete. Então, esse cadáver já tá aqui há uns dez. Então, dá pra ferir muita coisa na perícia. Tem que ser nígelos, vírus, viu? Conhecendo os fungos. Os fungos. Vírus não, fungo! Se liga. Ai! Conhecendo os fungos que estão por perto. Certo? Então, onde tiver uma coisa morta, ali terá fungos. Isso é muito positivo, né? Os fungos são os recicladores da natureza. Eles são os decompositores, né? Junto com as bactérias. Eles quebram, destroem a coisa morta e transformam em minerais e nutrientes no solo. Então, você pode plantar ali, né? Naquele solo que vai tá muito fértil após aquela morte, né? São fungos e bactérias que ajudam a transformar o adubo em matéria orgânica, os restos de casca de verdura e tudo que a gente usa pra fazer adubo de forma natural. E eles que devolvem os nutrientes pra terra. Por exemplo, eu comi a minha vida toda. Inclusive, na quarentena, tô comendo mais ainda. Estou uma bola, né? 70 quilos. Tenho dois queixos agora. Ai, né? Comi muito pão e tal, bolos, enfim. Aí, digamos que eu consumi tudo isso, né? Foi do trigo que retirou da terra pra me alimentar, da cana de açúcar que foi retirada da terra pra alimentar, das vaquinhas e dos bezerros que eu comi, o leite que eu tomei e tudo isso foi tirado da terra, né? Pra alimentar as vacas, teve que plantar... Enfim, tirou muito nutriente da terra. E eu vou morrer. E quando eu morrer, eu vou ser enterrada. E todo o meu corpo vai ser decomposto. E parte disso que eu retirei da terra vai voltar pra terra, né? Com a ação dos fungos e das bactérias, eu vou ser degradada praticamente, totalmente, né? Vão sobrar os meus ossos por um tempo. Depois de um tempo, nem os ossos. E eu vou voltar pra terra. Meu caixão também será desfeito. E eu vou ser devolvida ao meu ambiente na forma de elemento químico, né? De nutriente e sal mineral pra terra. Todos nós vamos. Todas as árvores que hoje se aproveitaram dos nutrientes da terra, um dia voltarão à terra. Até a própria Bíblia diz. Tem uma frase lá. Do pó viestes e ao pó retornarás. Então, isso faz muito sentido. Porque a gente realmente consumiu a terra. E a gente vai voltar pra terra. Pra que outros seres sobrevivam às nossas custas. Já que a gente sobreviveu... Por isso que no cemitério tem um monte de flor. Por causa dos minerais. Isso é o solo mais fértil que tem. Muitas flores, árvores frutíferas. É uma terra com uma qualidade muito boa. Agora, também tem um limite, né? Se você ultrapassar aquele limite, fica uma terra tóxica. Contamina os lençóis freáticos e tal. Então, até o cemitério tem um limite. O cemitério Pio XII aqui, por exemplo, ele praticamente não recebe mais corpos. Alguns, né? Das pessoas mais carentes e tal, são distribuídos pra outros cemitérios que a gente não conhece muito bem. Tem que fazer mais cemitérios. Os cemitérios estão ficando pequenos. Tem. Tem uma rua em Maceió que tem uns cinco cemitérios. No Trapiche. Todos lotados. Não tem espaço. Eu só sei um. Tem vários lá. Fiquei até assim, meu Deus, uma rua só de cemitério. Pô, que macabro. É uma avenida, né? É, lembra que tem tanta gente lá. É, é uma cidade grande. Então, eles são heterótrofos. A digestão dele, né? Eles soltam ao seu redor uma substância chamada exoenzima. Exo é prefixo de fora. Então, a digestão deles é externa. Eles lançam essa enzima no alimento e essa enzima vai digerindo o alimento e eles absorvem só os nutrientes. Eles não comem, né? Não mastigam. Eles não têm boca. Eles absorvem esses nutrientes que eles quebraram ali de forma química com o auxílio dessa enzima. A enzima é um catalisador. Ela quebra, né? A matéria morta e transformação em nutriente químico. E aí, eles absorvem através do micélio nutritivo, que é o micélio que fica embaixo da terra. Certo? Então, eles se alimentam dessas moléculas orgânicas e crescem e ficam lindos maravilhosos. Certo? Ecologia de fungos. Estão vendo esse aqui que lindo? É aqui, fungo de véu de noiva é o nome dele. Ele é um cogumelo que tem um véuzinho. Bem lindo. A gente tinha até umas blusinhas de academia que tinha um tecido que imitava muito isso, né? Essa redinha. Então, existem dois nichos ecológicos para os fungos. O que são nichos, certo? São trabalhos que eles exercem. Então, os fungos têm duas funções muito especiais na natureza. Eles podem ser os decompositores. Aí, esses são os que têm papel importante lá na cadeia alimentar. Eles que destroem a matéria morta e reciclam ela, né? Colocam ela de volta no ambiente. Esses são os fungos bacanas. E tem os fungos parasitas, né? Sempre tem aquela galera preguiçosa que não quer trabalhar, né? Que não quer lutar pela vida e se encosta em alguém. Então, esses fungos parasitas, eles se fixam em organismos vivos e vivem às custas desse coitado, desse organismo, né? Tem um fungo, gente, que já ouviram falar das formigas zumbis? Que eles atacam a formiga, ficam devorando a formiga por dentro por muito tempo e ela vira tipo um zumbi, né? Ela se mexe e tudo, mas ela já está morta. Eles estão comendo ela por dentro. Podem procurar no Google formiga zumbi ou fungo que transforma animais em zumbis. Tem esses tipos de fungos parasitas. Eles são recentes, né? Há pouco tempo, não. Há um tempo considerável para vocês, então, que são bebidas. As baratas também pegam eles, né? Acho que tem uma variedade que ataca a barata. Não tenho certeza. Mas tem uma variedade nova. Porque toda vez que eu mato uma barata, ela fica se mexendo? É o restinho do sistema nervoso dela, certo? Ainda mandando alguma informação. Então, os parasitas ainda podem ser divididos em dois grupos. Os grupos que atacam insetos e os grupos que atacam vermes, tá? Então, tem fungo parasita de inseto e fungo parasita de verme. Eu acho que é nematóide que eles atacam. Eu não tenho certeza, porque isso é mais para o pessoal da agronomia. Eu não sou agrônoma, eu sou bióloga. E eu gosto de microbiologia, mas de uma forma muito geral, né? Não sou especialista. Sou especialista em fisiologia. Então, nem isso. Então, o Diego, professora? Ele também não é muito de fungo, ele é mais de inseto. Mas ele gosta. Todo mundo gosta, pô, de microbiologia. É muito lindo, maravilhoso. Aquela. É top de... Estou só viva no laboratório. São as melhores aulas. Eu tenho uma lâmina ali na minha gaveta. Mas não na quarentena. É. Eu tenho uma lâmina na minha gaveta de fungo. Inclusive, foi uma grande idiotice. Eu deixei uma lâmina de fungo na minha gaveta. O que é que deve ter acontecido com a minha gaveta? Nada. Porque o fungo que eu tinha era um fungo de planta. Então, não acontece nada ali. Então, ele não contaminou nada. Porque eu estava esperando comprar uns microscópios para a gente visualizar esse fungozinho. Aquele? Aquele que você destruiu várias plantas? Não. Era parecido. Ela deve ser da mesma família. Mas não era não tão brava. Certo? Deixa eu ver aqui a hora. Daí faltam sete minutos. Então, fungos na alimentação. Então, aqui, né? Champignon, iogurte, pão, cerveja. Ah, uma série de coisas a gente come, tá? A gente come bastante. O shiitake e o champignon. O estrogonofe e várias comidas japonesas, comidas chinesas. Tem bastante. Isso é maravilhoso. Isso aqui é indescritível. O champignon, sabe, gente? O shiitake eu nunca comi. Imagina que é muito bom. Tem yakisoba. Quem gosta de yakisoba já deve ter comido sem nem saber. Isso aqui é maravilhoso. Não existe nada na terra que eu consiga comparar o sabor. Sei lá. E aí tem muita proteína, né? Pra quem aqui quer virar vegano e tá precisando aí de dicas de proteína, o cogumelo tem muita proteína, né? E não é um animal. É um ser vivo, mas não é necessariamente um animal. Agora é caro, né? Você vai ter que ser rico. Porque caríssimo. Um potinho assim. Agora é maravilhoso. Eu sei também se é o mesmo gosto de vocês, né? Eu acho que esse aqui é o tipo de coisa que a gente só gosta quando fica adulto. Porque a gente já tá enjoado de tudo na vida. Ai, batata frita. Aí vai e prova uma coisinha diferente. Aí vai pra um japonês. Aí vai pra um chinês, né? Aí vai pra uma comidazinha do Mediterrâneo. Aí gosta. Mas talvez vocês na adolescência ainda estejam muito na batata frita e no hambúrguer. Que é normal. Tá? Mas é maravilhoso. Provem um estrogonofe de cogumelo. Eu amo, porém sou alérgica. Demais. Acho que é potássio e me ataca. É, a minha vida é assim. Sou alérgica e chocolate também, mas como? Só que o chocolate eu resolvo com anti-alérgico. Aqui eu não resolvo. Aqui eu sofro por dois dias. Quando eu como. Aí não vale a pena. Coitada. Eu amo muito. Chega meu olho... Brilha quando eu vejo. Mas não posso. Chega as lágrimas. O shiitake eu nunca comi. Talvez o shiitake eu não seja alérgico. Eu não sei. Não sei, mas eu quero comer, né, Keila? É muito bom. Muitos fungos são comestíveis e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos como champignon shiitake. Eles também são utilizados em remédios, né? Antibióticos. Eles são utilizados. Ó, as leveduras. As leveduras, elas transmitem doenças, né? Mas elas também... Elas podem ser prejudiciais à saúde, mas elas também são um exemplo clássico de fungos que são usados para o bem. Nós, mulheres, conhecemos muito essa desgraçada porque ela é um fungozinho que ocorre no nosso sistema genital. E, às vezes, a gente transmite ela para o parceiro. Quem tem relação com o parceiro na esposa, enfim, pessoas que mantêm relações conseguem transmitir esse fungozinho. Não é nenhuma... Os médicos classificam como DST porque a gente pode transmitir através da relação sexual, mas ela não é uma doença grave, certo? Ela é muito comum. Não tem a ver com falta de higiene, nada disso. Com pessoa promíscua, com prostituição. Não tem nada a ver com isso, com responsabilidade, tá? Ela é muito natural. Foi um fungo que cresceu com o ser humano. A gente tem que usar calçadinhas para trabalhar, a gente usa peça íntima e usa uma segunda peça, né? Short, calça e tal. No verão, faz muito calor, então a região íntima fica muito úmida e a região úmida e quente é muito positiva, é muito propícia. Propícia. Então, surge. Não é culpa de higiene, não é culpa de nada, certo? É um fungo comum em lugares quentes como o Brasil, então a gente pode ter, né? Inclusive, a gente pode ter, mesmo sem nunca ter tido relação sexual, porque ele é do ambiente, ele não é transmitido por sexo, certo? É do meio ambiente. Crianças podem... É uma micose. É uma micosezinha, como se fosse uma micosezinha. Ela dá uma coceirinha, é essa coceirinha que a gente já sabe que pegou. Aí, como é que trata? Simples, com um remédiozinho ou uma pomadinha que dá no posto, pequenininha. O comprimido acho que são só dois, você toma e já tá bem, né? Aí, tem que ter cuidado com o quê? Tem que trocar a peça íntima, né? Mesmo que você passe o dia todo fora e não dê tempo de tomar banho, você leva uma peça íntima pra trocar, pra manter a região íntima sempre seca. Também acontece com o homem, tá? Então, não usar roupa muito apertada na região íntima, uma calça muito justa, jeans muito justa. Homem também, calça jeans muito justa. Procurar peças íntimas que não tenham muita lycra, que tenham um pouco mais de algodão, um cotton, peças íntimas mais frescas. Não muito justas também, não com muita renda, certo? Renda, lycra, não é coisa pra se usar de dia. Pode perguntar a qualquer médico. Então, peças de algodão e calças um pouco mais soltas, ou que não sejam jeans, já livram a gente disso. E é muito fácil de tratar, mas não se preocupe, porque é uma coisa que a gente vai conviver com ela a vida toda, tá? Às vezes nem precisa... Bluzes de algodão é muito bom. Algodão é a melhor coisa, porque você não sofre. Por isso que calça de colégio, normalmente ela é um pouco mais soltinha e tal, é pra que os estudantes... Então, vocês passam 4, 5 horas sentados, então seria um meio muito propício, né? Então, é um tecido inteligente que vai dificultar a criança. Ok, mas eu devo dizer que eu não gosto muito dessa calça, porque eu coloco no celular e quando eu vou me sentar, o celular cai. Pois não bota o celular na calça, bota o celular na bolsa. Eu vou colocar onde? Na bolsa, ou quando você desce a calça, fica com ele na mão. Então, vamos lá. Mas tem levedura, gente, que também faz bem pra saúde e é utilizado na indústria alimentícia pra fabricação do nosso pão. É o fermento biológico, né? Pra os nossos vinhos maravilhosos, maravilhosos. As nossas cervejas aí eu já não gosto, né? Mais cerveja, meus pais de vocês, né? Então, elas trazem muitos benefícios pros seres humanos. Aqui são fungos microscópicos. Meu pai não bebe. De crescer. Deixa eu só terminar, acho que já tá acabando. Aqui temos micose, né? Quem nunca teve uma unha feia, amarelada, né? Um unheiro. Aquilo ali é micose. Quando a gente usa esmalte, deixa o esmalte passar mais de cinco dias, a probabilidade disso aqui acontecer é muito grande. A gente impermeabiliza... Agora eu sei o porquê, não tenho. A gente impermeabiliza a unha com esmalte, então a água de dentro não sai. E a gente tem pele morta, né? Tem restinho de sujeira na unha. E com esmalte a gente não vê e não faz aquela limpeza. Aí acaba criando micose. Ainda mais a gente que usa tênis, né? Eu uso tênis. Vocês, quando voltarem a estudar, vão usar muito tênis. Então pode acontecer. Elas podem pegar tanto na unha como nos dedos. Aí nos dedos é bem pior, porque dói, inflama, dá mau cheiro, né? Às vezes a gente desenvolve chulé por causa dessa grande sudorese. Inclusive um dos métodos para não ter chulé é trocar as meias a mais ou menos a cada duas horas, no máximo. Trocando meia a cada duas horas, você não tem chulé, porque não vai dar tempo de ficar úmida. Chulé também é fungo. Então você tem que usar seu tênis e deixar ali no sol por uns 20 minutos. Depois tirar, para que não fique úmido o sapato, para não criar fungo, tá? E tirar o esmalte a cada cinco dias, né? Tirar, fazer uma limpeza. Ou mesmo com a unha esmaltada, tá fazendo a limpeza por dentro e ao redor, né? Mesmo que desgaste o esmalte, mas é pela saúde do seu pé. Todo mundo gosta de ter um pé lindo, maravilhoso, para usar um salto. Se você é preguiçoso com isso, então não pinte a unha. É o meu caso. Eu sou uma pessoa preguiçosa, então parei de pintar a unha do pé. A mão nem se fala, porque mim não ter unhas. Eu não tenho unha. Curiosidades, aí a gente acaba, tá, gente? Existem espécies que são venenosas para o homem, né? Os cogumelos brancos, a mamita. O vermelho também, desse desgraçado, é venenoso, tá? Então não comam cogumelos que vocês acham no chão, tá? Nem toquem neles. Então deixa ele lá. Não pegue, né? Porque se você tocar e fizer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Coçar seu narizinho e entrar um esporo no seu nariz, já era. Certo? Então muito cuidado. Não faça essa cara de quem já reinou em fungo, certo? Eles produzem medicamentos, né? Especialmente antibióticos. A penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, que salvou muitas vidas e ainda salva até hoje. A penicilina, ela é feita de um fungo, certo? Então, ele consegue matar bactérias. Um fungo que mata bactérias. E ajudou muita gente. Ainda é um antibiótico antigo, mas que é utilizado até hoje, certo? Penicilins. Eu acho que é o nome, não lembro mais do nome do fungo. Então, ele é utilizado contra doenças infecciosas causadas por bactérias do gênero streptococcus. Então, ele mata doenças gravíssimas, né? Provocadas por bactérias extremamente fortes e ele consegue destruir, né? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Oi? O nome do fungo é peníssulo. Peníssulo, né? Do gênero peníssulo. É isso mesmo, tá aqui, ó. O peníssulo é um tipo de fungo de reprodução assexuada, né? Ele é terrestre e ele se reproduz através de mitose. Ou seja, eu boto aqui numa placa, tem três. Daqui a 20 minutos, quando eu for olhar, vai ter seis. E depois, 12. E depois, 24. E por aí vai. Então, ele simplesmente...